Música És cadete, amanhã mais tarde, general, agora deves dobrar os teus esforços, estudar muito, deves obediência aos teus superiores e lealdade aos teus companheiros, atitudes justas e nunca arbitrárias. Ser um patriota verdadeiro e não te esqueças que o povo desarmado merece o respeito das forças armadas. É este povo que deve inspirá-las nos momentos graves e decisivos. Nos momentos de loucura coletiva deve ser prudente, não atentando contra a vida dos teus concidadãos. O soldado não conspira contra as instituições pelas quais jurou fidelidade. Se o fizer, trai os seus companheiros e pode desgraçar a nação. O soldado não pode ser covarde nem fofarrão. A honra é para ele um imperativo e deve ser bem compreendida. O soldado não pode ser o delator, a não ser que isso implique em salvação da pátria. Espionar os companheiros visando interesses próprios é infâmia. E o soldado deve ser digno. Aí estão os meus pontos de vista. Deus te abençoe, Bento Morena Lima.